Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui, comecinho de agosto de 2023. Outro dia eu achei aqui no aplicativo da Amazon Prime um filme de terror chamado O Desejo Final, cuja sinopse começa assim, dos criadores de premonição. Logo eu fiz a ligação, né? Desejo final, The Final Wish. Em inglês, premonição é Final Destination. Então, beleza, eles estão usando... Como eles são produtores do The Final Destination, tem esse The Final Wish, aproveitando a sonoridade semelhante, tudo bem. Aqui no aplicativo diz que é de 2022 e não tem informação de elenco, mas daí fui procurar no IMDB, não é de 2022 esse filme, é de 2017, 2018. E no elenco tem a Lin Shay, que na terceira idade virou super famosa. Ela trabalha em filme de terror já faz um tempão, mas ela estourou já na terceira idade com a franquia lá do Insidias. E também no elenco tem o Tony Todd, que é o eterno Candyman, lá dos anos 90. E aí quando eu falei, vou dar uma assistida. Bom, na verdade, esse Desejo Final aqui é bem cópia, pálida, mas cópia, do Wish Master, né? Mestre dos sonhos, Mestre dos desejos. É um filme lá dos anos 90 que acabou gerando franquia. E adivinha quem está no elenco lá daquele Wish Master? É... Ninguém menos que o Tony Todd, tá? Mas antes de continuar falando sobre este filme que Desejo Final, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante e a minha voz não se recupera, parece que jamais. Então, perdão. Mas, então, é o seguinte, o filme abre com um prólogo de uma menina lá, uma moça, entrando na casa e acontece uma baixaria com o pai dela, assassinato, umas coisas assim. Prólogo. Daí corta para os nossos personagens do Desejo Final aqui, tá? Que é assim, é um cara, um advogado, que fez uma faculdade não muito boa e, assim, estupidamente, né, vitimizantemente, só está procurando emprego naqueles escritórios top de linha em Chicago, eu acho que é, tá? Assim, não ocorreu a ele, por exemplo, procurar um emprego num escritório médio ou mais, assim, popular para ter um emprego para ganhar dinheiro e, aí, a partir dessa base, procurar um emprego, né? Ser vítima é mais fácil. Estou dizendo assim porque o filme constrói essa personagem no começo como, assim, aqueles candidatos típicos para se ferrarem, né? Porque ele não tem emprego, vai ser despejado do apartamento em que ele vive e tal e recebe uma ligação de que o pai dele falecera. E, aí, então, ele tem que voltar para a cidadezinha que ele abandonara, né? Para ajudar a mãe com o velório e o luto e tal. A mãe é a Lin Shay. E, aí, o pai desse garoto era o conexionador, o negociador de objetos antigos, um antiquário. E tem uma caixinha lá que desperta a atenção dele. Na verdade, a gente é apresentado, os 30, 40 minutos do começo desse filme não acontece nada. A gente é apresentado a ex-namorada dele, que casou, estava tendo um caso com o xerife, que, na verdade, era o menino violento do ensino médio, que agora batia na menina. O melhor amigo desse cara, que ele não via, desse advogado, que ele não via há anos. Todo mundo lá reclamando que ele não mandava notícia. A mãe dele também. E, aí, esse amigo do nada. Olha aquela caixa, ela é meio estranha, assim. O roteiro não faz, não prepara, né? Por que aquela caixa é estranha e tal? Mas, enfim. Chama-se a atenção para aquela caixa. E o cara, ele estava fazendo aquelas coisas que a gente faz no dia a dia. Ah, putz, gostaria que esse cachorro calasse a boca. E, aí, no outro dia, o cachorro aparece morto. Então, no começo, a abordagem do filme, desses desejos, ele vai... Não é assim, ele tem que olhar para a caixa para pedir os desejos. Simplesmente, parece que a caixa funciona como um grande Wi-Fi, assim, né? Ou só ele que manifesta os desejos. Mas, aí, claro, ele vai perceber que esses desejos sempre vão acontecer, mas sempre com uma coisa ruim, né? Então, ah, eu queria que esse cachorro ficasse quieto. Esse cachorro vai ficar quieto morrendo. Queria ser mais bonito. Ele tem uma espécie de uma ferida, de uma cicatriz na boca. Olha para ele tirar essa cicatriz, assim. Ele é atropelado, fica no hospital, só que o arranjo temporal do filme é tão problemático, parece que ele ficou no hospital, sei lá, dois dias, um dia e meio, né? Quando, na verdade, para fazer tudo aquilo, tudo com bandagens e tal, ele deve ter ficado meses no hospital. Mas, enfim, aí, então, de uma maneira super arbitrária, ele vai ter... O que será que é essa caixa? E, aí, claro, né? Naquela cidadezinha, no meio do nada, vai ter um especialista, que é o Tony Todd, que vai explicar para ele. Não, essa caixa contém gênios. Então, é... Por isso que eu falei do Wishmaster, né? Uma cópia pálida. Gênios, lá da mitologia do Oriente Médio. Então, os gênios... Tem um gênio aí. Você não pode fazer sete pedidos. Se você fizer o sétimo pedido, você vai perder sua alma. Nessa altura do campeonato, já estava 40, 50 minutos do filme, Ok, o pai dele volta dos mortos, porque ele deseja que a mãe dele fosse feliz de novo. Para ela ser feliz, tem que ter o velho do podre lá. Enfim, vão acontecendo coisas, morrendo gente. E vai tendo umas revelações. Uau! Uma revelação, inclusive, relacionada ao amigo dele. A gente que é acostumado com filme de terror, percebe. Logo, é assim, gente. Ele não é um filme totalmente ruim, ou ruim péssimo, tá? A cinematografia, a iluminação, o som, né? Tudo é bem feito. Os atores, ok. Tirando a Lin Shay e o Tony Todd, que estão no piloto automático, e são eles mesmo, mas ok, dão uma certa diversão. O resto, parece que todo mundo saiu, sei lá. Só está lá para receber o contra-cheque mesmo. Todo mundo meio zumbi. O problema é que o filme é muito genérico, muito genérico. Para fãs mais experientes de horror, ele não serve. Não vai ter nada de novo ali, que você já não tenha visto 200 vezes. Muito mais bem feito do que esse The Final Wish, esse desejo final. Tanto é que ele já foi, acho que, direto para vídeo. Ou ele passou, tipo, sabe aqueles filmes que nos Estados Unidos ficam um dia no cinema e depois já vai direto para o streaming, direto para o VOD, né? Video on demand. Porque ele é, assim, bem feitinho, como eu falei. Mas, nossa, eu quase dormi no começo. E depois, conforme ia tendo as viradas, né? Tem os efeitos especiais, não são ruins, tá? O véio voltando lá até aqui. Me lembrou um pouco o Hellraiser, né? Caracterização e tal. Então, assim, não dá para falar que é um filme péssimo ou ruim. Ele é só um filme... Sabe aquela carinha, assim? Nada, né? Ele é um filme... Porque ele é muito genérico. É, Wishmaster, Wishapon... Quantas vezes a gente já não viu esse filme? Ah, você vai... Cuidado com o que você deseja e tal. Com esse moço, não dá para gostar, não dá para se importar com aquelas pessoas, porque o roteiro não prepara direito as coisas e as coisas acontecem... Elas são genéricas e são feitas de supetão. Tanto é que o roteiro foi escrito a quatro, cinco mãos. Isso nunca é um bom sinal. Então, é assim, não. Eles usaram atores famosos dentro do mundo do horror. Um título parecido com The Final Destination, The Final Wish, para que eles escreveram esse filme. Mas, assim, é tudo para fazer um produto preguiçoso na melhor das hipóteses. Na, na, na. Para fãs experientes de horror, não tem salvação. Ah, eu gostei do filme e tal. Beleza. Mas ele não é um filme, né? A pessoa pode falar. É, mas ele não é um filme bom. Ele não tem qualidade redentora, a não ser algumas qualidades técnicas. Agora, em termos de criatividade, desenvolvimento de roteiro, tararã, é de genérico para baixo. Então, aí, não dá para falar que seja um bom filme, né? De jeito nenhum. Tchau.